oi pessoal aqui quem fala é o é o seu é o seu são tomas e hoje estamos aqui para para jogar um jogo do roblox que se chama construa o seu barco e hoje nós estamos aqui para testar os nossos barcos e o meu já começou batendo aqui sai 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 então quem está assistindo aí já deixa o like e no dia 13 de maio vai ter uma nova série uma nova série do canal então para ter vários episódios apoia o nosso canal e já deixa o like aí deixa o like aí se você está gostando oi 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 isso é como estamos batendo aqui que isso vai meu navio tá bugado vai vai navio ai meu navio tá bugado gente vou morrer aqui Pelo menos ganha uns 32, 32, 32 de ouro. Tem esse baú aqui, mas nenhum é bom. Eu já tô com esse bloco de titano, vamos começar a construir o nosso navio. Nós vamos fazer um navio pequeno dessa vez, bem pequeno. Ai meu nariz tá coxando de novo. E quem tá assistindo aí, deixe o like. E comente. Hashtag show urso. Show bear. Hashtag show bear. Eu já tô no meu barquinho. E ele já tá tombando ali. Eu vou criando no meu barquinho. Eu não posso encostar aqui não. Ai não. Não encostei. Bate, bate. Sai. 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 Eu não quero encostar não. Ai. Encostei. Encostei. O navio é pequeno. Ai. 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 Sai. 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 Não, não quero morrer Não, para te encostar na água Não foi dessa vez pessoal Mas eu não vou perder novamente Deixa eu ver aqui Bloco de madeira Vou fazer um urso Com esses blocos Vou fazer umas coisas aqui Já fiz Vou pegar o bloco de titânio Vou fazer a outra parte Já colocamos aqui Ai, fiz errado aqui Agora deixa eu ver que eu vou colocar Vou colocar essa cola aqui Para o caso bater Ai isso não descruta Agora eu coloco isso Eu vou tomar as olhas nesse urso Pessoal, tá vendo? Eu coloquei isso Agora vou pegar essa cadeira de motorista Colocar aqui E agora isso aqui E esse botão Eu vou colocar aqui E um em cima do outro Olha Um em cima do outro Ah, não faz nada Agora vou lançar o nosso barco E vamos começar a pilotar Ai, ai Tá difícil Vilar o barco Vila barco Vila Eu vou pegar O meu barco Eu vou pegar O meu barco Eu vou pegar Vila barco, você vai morrer. Agora você vira. Não é o barco, vira. Não. Cípera de motor. Agora eu tô batendo tudo. Ai. Dê esse like, se você está assistindo aí. Recomente. Thomas é o melhor jogador. Ai, ai, ai. Cai, cai. Cai. Agora nós vamos... O bloco de uma mole. Vamos começar a construir o barco. Olha só, ela é um. Agora... Ai, meu barco tá muito feio. Olha, que isso. Mas... Na verdade, meu barco tá esquisito. Isso sim. E pequeno também. Agora vamos... pilotar o barco. E ele acabou de vilar. O barco tá bugado, olha. Sim, vou morrer. O barco tchau... M случаi. O barco tá aparece. Tchau, multisíteros. Quandoете de volta. Eu vou construir aqui, aqui, e aqui. Vou fazer o meu símbolo. O símbolo que vai significar eu, eu, eu. Agora eu vou pegar, agora, e agora eu vou pegar isto, o bloco de concreto. Ai, esqueci de uma coisa, é, mais um já que, e fica assim, pessoal. Ai, foi o máximo agora. E também eu vou colocar estes super compulsores, aqui. E agora, isso aqui. E hoje, e agora o nosso barco tá aqui. Todo mundo tá vendo meu barco, e agora eu acionei o professor. Ai, ai. Vocês viram isso, né, o barco rodar, 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 rodar. Ai. 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 все para eu pegar. Ai. 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 Mas eu tô desse jeito porque eu tô disfarçado de humano. Mas na vida real, eu sou assim. Eu não sou assim. Pessoal, eu sou... Eu tô disfarçado de... Não, 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 não! Morri. Meu braço tinha que pular. Não. Eu tô disfarçado. Eu tô disfarçado. E eu sou o time amarelo. Agora eu tenho que refazer um barco porque o meu barco é carovelando. Agora, pessoal, eu vou fazer um barco aqui. Vai ser decisivo aqui. Tudo que eu quiser. O azar é o máximo. Agora eu vou pegar esse barco aqui. Fala! 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 Vou fazer aqui! Tô fazendo aqui! Tô fazendo aqui! Tô fazendo aqui! Aqui vai ser o lugar que eu vou pilotar o barco bugado. Agora esse bloco de matilha aqui, nessas partes aqui, para usar o máximo de tesoura aqui. Agora vou colocar isso aqui, aqui e aqui. Aqui atrás, e outro aqui, e outro aqui. Eu vou colocar um monte de luz agora. Agora vou colocar essa gantela aqui. Aqui vai ser o barco bugado. Vou colocar aqui, 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 aqui. Que 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 que? Eu vou sair o máximo Vou la. Sá o vaco. Si. Com as vacas a saíram, gente. Ai, eu não consigo pilotar esse barco porque ele é pesado, não dá pra pilotar um barco que é tão pesado como esse. Tô pilotando meu barquinho bugado. Tô pilotando meu barco aqui, meu barquinho. O barco bugado vai ir direto a sua plantação. E aí? O barco bugado vai ter. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? eu tô chegando eu tô chegando eu tô na área dos cristais os cristais na data e escreve com r vou lá vem a parte vai furar ai 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 Ah, meu barco tá de cabelo pra baixo, olha pessoal, acho que meu barco bugado vai passar tudinho, hein? Ai, 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 é uma bomba isso, é uma bomba, tá destruindo o barco inteiro, tá destruindo o barco inteiro, e eu tô lá em cima me segurando aí, agora são bombas, eu não quero morrer, não quero morrer, ai, nas pegou tudo, tô chegando ali, vou chegar, eu tô chegando, agora eu não posso morrer, Eu barco, minhas coisas tão roxas, esses blocos alguns, ai, quem está assistindo aí, deixe um like pra me apoiar, antes de eu partir dessa pra pior, Na verdade, eu acho que eu tô seguindo o final, eu não posso morrer, Ai, meu barco tá batendo tudo, ai, eu quero vencer, eu quero vencer, Ai, meu barco tá batendo, meu barco tá batendo, e eu pulei, Seguei tão perto, pessoal, pelo menos eu ganhei 80 moedas, ouro, então, então, se, então se você acessou aí, deixe o like aí, Espero que vocês tenham gostado, e eu, e eu estou indo embora, tchau! E aí